Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e saiu o Update 1. Eu precisava fazer esse vídeo para comentar a respeito das mudanças da atualização, não vou conseguir falar tudo, é claro, mas eu acho que vou conseguir passar pela maioria das mudanças mais importantes que tiveram no jogo. Eu acho que a melhor forma de começar isso seria falando sobre as novas estruturas, mas passando e vendo exatamente onde é que cada uma delas está e aí depois no finalzinho a gente faz um jogo rápido das mudanças menores e tal. A princípio só gostaria de dar uma atenção especial para o novo gráfico do jogo, o jogo está graficamente mais bonito e ficou mais leve, então está muito mais agradável de se jogar, principalmente quando chega no late game. Eu estou em uma fase aqui bem avançada do jogo, tem um milhão de coisas acontecendo aqui. É claro que tem menos que se estivesse em uma base real, porque aqui eu construí mais as coisas na loucura mesmo, só para ver como funcionava e tal, mas mesmo assim, de qualquer forma, está bem bacana o jogo aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos direto para a atualização e vamos ver qual é que é dessas estruturas novas aí. Bom, começando aqui na nossa aba de máquinas gerais, temos aí o Mainframe Computer. Ele é responsável por fornecer 8 teraflops, só que ele consome muita energia, ele consome 2 megawatts por esses 2 teraflops, mas ele é o seu passo inicial para a parte da eletrônica do jogo, na parte final do jogo. Ele é seu passo inicial, porque ele vai fornecer os teraflops necessários para você rodar o maquinário que necessita dessa unidade de medida. Ele fica aqui na parte de máquinas gerais, ele está com manutenção 2, o uso custa 75 peças de construção 4, 150 eletrônicos 2 e 45 de ouro. Sim, é uma estrutura late game. Bom, na sequência aqui, na parte de extração e processamento de água, temos o Thermal Storage, que ele é o quê? Ele é um trocador de calor, mas eu não entendi muito bem qual que é a ideia desse troço aqui. Eu sei como ele funciona já, mas eu ainda não entendi a aplicabilidade dele. Eu preciso talvez de mais um tempo para entender melhor isso aqui. Tá, mas como ele funciona? Reparem aqui que ele tem uma entrada e uma saída de vapor. Eu vou colocar um do lado aqui para vocês entenderem melhor. Ele tem uma entrada e uma saída de vapor, o vapor que entra é o mesmo vapor que sai, e aqui ele tem uma entrada de água e uma saída de vapor esgotado. Como é que funciona isso aqui? Pelo lado que entra o vapor, ele cruza por aqui e sai por aqui o vapor esgotado. Pelo lado que entra a água, ele pega o calor que ele pegou desse vapor, passa para essa água e transforma em vapor de alta pressão aqui do outro lado. A princípio, eu achei que essa máquina funcionava da seguinte maneira. Você armazenava, por exemplo, a temperatura de qualquer vapor, vapor de alta pressão, só trocar aqui, só trocar. Vapor de baixa pressão, vapor de alta pressão, vapor de baixa pressão, só você trocar. Só que quando você troca, ele não aceita mais o vapor que está entrando ali nele. Ele só libera o mesmo vapor que entrou. Então, para eu manter ele rodando aqui, por exemplo, com o vapor de altíssima pressão, que é esse novo aqui, que também entrou agora nessa atualização, eu sou obrigado a colocar aqui o vapor de altíssima pressão. E aí ele volta a funcionar de novo e ele faz a troca. Só que a troca sempre é negativa. Ele vai, por exemplo, armazenar 16 de calor desse vapor de altíssima pressão e vai liberar 20 de calor na água. Ou seja, ele vai ficar sempre em déficit de 4 para cada um produzido. No vapor de alta pressão é 8 para 10 e no vapor de baixa pressão é 4 para 5. Então, aqui é um só de calor que perde. Mas perde, sempre está perdendo calor. Então, eu ainda não entendi exatamente qual é a ideia dessa estrutura, porque ela também não armazena vapor. O vapor não fica armazenado. Para você liberar, você tem que entrar com água de volta. Eu pensei a princípio que fosse armazenagem de vapor, mas não é. Para quem estava pensando que era, não é. Ainda na aba aqui de extração e processamento de água, temos o eletrolisor, que mudou a skin dele. E o 2, na verdade. E o 1, que mudou a skin dele. Agora, é dessa forma aqui o eletrolisador. Aqui, esse aqui é o eletrolisador agora. A receita mudou. Tem receitas novas. Inclusive, tem uma receita... Deixa eu pôr 60 aqui para ficar melhor para entender. Tem uma receita nova aqui de entrada de água e produção de hidrogênio e oxigênio direto da entrada de água. Mudou o rate ali de produção. E aqui, no grande, aqui no eletrolisador grande, ainda se produz ainda mais hidrogênio. Então, só mudou a skin e colocou um outro de tier mais alto. Já aqui na aba de metalurgia e fundição, temos o triturador gigante. Esse cara aqui, processa 6 vezes mais do que o triturador comum. Certo? Consome manutenção 1 ali e 1.2 megawatts. Comparado com o triturador pequeno... Eu tinha colocado aqui em algum lugar uma comparação. Deixa eu ver. Aqui, comparado com o que ele faz... São 6 trituradores pequenos para um desse aqui grande. Então, ele ocupa menos espaço e consome muito menos energia. Já que esse aqui consome 300 kilowatts. Ele consome 1,2 megawatts. Então, é uma estrutura nova que vai vir para facilitar o trituramento do material. Já aqui, pulando para a parte de gestão de resíduos. Agora, temos aqui o compactador. Que é esse cara aqui. As receitas dele são essas daqui. Você pode compactar vários recursos. Sucata, sucata de cobre, ferro, até mesmo lixo. Você pode compactar para diminuir o espaço que eles utilizam. E o material compactado, ele fica dentro do armazém normal. Ele fica dentro desse armazém aqui. Ele não vai para o armazém a granel. Certo? E aí, mudou também algumas receitas aqui na parte da geração de sucata. Só que aqui, nesse modo aqui que eu estou utilizando, não está funcionando. Eu estou ali com um monte de sucata, só que não está processando. Não sei porquê. Mas agora o material sai todo por aqui pela frente aqui. E aí, você tem que filtrar na frente. Mas eu não sei porquê aqui ele não está funcionando. Em nenhuma hipótese aqui, ele funcionou comigo. Mas o importante aqui é que agora temos o compactador para diminuir o espaço que as coisas ocupam. E aí, junto com o compactador, nós temos aqui, esse aqui, o Shredder. Deixa eu colocar ele aqui. O que ele faz? Ele faz o trabalho contrário do compactador. Dentre outras receitas ali, que uma delas, por exemplo, é a madeira. Que aí pode fazer agora lascas de madeira, para poder ser utilizado como combustível, por exemplo, aqui na caldeira carvão. Que você pode usar essas lascas de madeira para produzir vapor na caldeira carvão. E aproveitando já o gancho, você também usa essas lascas de madeira aí para poder fazer o papel. Que é o item aí essencial para você poder fazer pesquisas aí de equipamento de laboratório 2. Porque o tanque de nitrogênio foi removido. Não existe mais a receita do tanque de nitrogênio no jogo. Então você só precisa do aço e do papel e do equipamento de laboratório para ir para a próxima ciência. Mas voltando para cá, tem essas daqui e ele inverte a compactação. Reverte a compactação. Certo? Na sequência, ainda depois do shredder, temos a planta de incineração. Que seria esta aqui. Ela tem diversas receitas ali, mas basicamente ela é para você queimar o lixo. Queimando o lixo ali por hidrogênio ou por gás e água. Você obtém uma receita de vapor e gás de escape. É uma maneira aí de você lidar com o seu lixo. No momento aqui eu estou só jogando fora, né? Estou só despejando aqui o que eu estou produzindo. Mas é uma alternativa para a produção de vapor de alta pressão aí no jogo. Certo? Ela precisa de 500 kW de energia. Certo? E ao que tudo indica, não vai manutenção. Para manter ela, ela pode ser usada o tempo inteiro. Ela não consome manutenção. Pelo menos até onde eu entendi, ela só vai produzir vapor mesmo e gás de escape. Continuando aqui na gestão de resíduos, né? Temos aqui o nosso maravilhoso stacker. Que é responsável por fazer belezuras como isso aqui. Despejar já direto o material vindo das esteiras. Ele é muito útil. Ele tem diversas utilidades. Eu não vou ficar entrando aqui no mérito aqui. Porque eu só quero apresentar as estruturas aí no episódio 2 já da série que está rolando aí. Eu já meio que dei uma desenvolvida nele. Mas é um item diferenciado realmente que veio para mudar completamente a maneira como você lida com os materiais que você está escavando ou que você está movimentando pela tela. Ele tem uma barra de ajuste da altura que você quer jogar o material. Você pode setar aqui a altura que você quer que ele jogue no máximo. Depois ele para. E a altura padrão dele, para ficar na mesma altura que ele, é o menos 11. O menos 11 deixa o lixo exatamente na mesma altura que ele. O lixo não, né? O material que você está jogando. Deixa na mesma altura que ele. Você pode usar ele também para nivelar terreno. Se você marcar aqui pelo offset. Pela continuidade, na aba de construções, temos aqui o novo escritório do Capitão nível 1. Que ele te ajuda ali a logo cedo você já liberar a parte de blueprints e alguns contratos, decretos na verdade, iniciais. E aí depois quando você chega no escritório do Capitão 2, você tem um bônus ali de aumento de dobra. Dobra a quantidade de trocas rápidas que você tem. O que são trocas rápidas, Marcelo? As trocas rápidas são as negociações que você faz diretamente com as vilas aqui. Aumenta, dobra a quantidade que você pode fazer quando você troca ali para o escritório do Capitão 2. Mas no escritório do Capitão 1 é a novidade. Pulando aqui para edifícios para veículos. Vamos, temos aqui uma estrutura que está dando o que falar. Que é a torre de controle de reflorestamento. Como é que ela funciona? Essa bagaça aqui. Ela precisa de uma área. Você precisa editar uma área para ela setar. Aqui você pode marcar quanto da árvore, quanto tempo que é que passa para você retirar da árvore. Mostra ali 4,8, 5,3, 7,5 e 10 anos para você remover 100% da árvore. Você pode setar para ela aqui as colheitadeiras. Certo? E as colheitadeiras vão trabalhar dentro dessa área aqui. Você também pode designar uma área de plantio que não precisa ser dentro da área disso aqui. Você pode colocar, por exemplo, aqui. Que eles vão vir plantar aqui nesse lugar aqui. Tranquilo. Deixa eu só remover aqui. Ele não precisa estar com uma área designada. Ele está pausado aqui porque ele estava plantando em outros lugares. Só que tem um detalhe. Para este cara aqui poder trabalhar, o plantador, você precisa na fazenda produzir as mudas das árvores. Certo? Essa informação aqui está no tutorial do jogo que veio já agora junto com a atualização. Mas como eu não tive tempo de olhar e eu gravei dois episódios seguidos sem parar para dar uma lida no patch. Para ver o que foi que realmente mudou no jogo. Eu comi bola nessa parte e deixei passar aqui e precisava plantar as mudas. Então você não consegue simplesmente sair replantando de graça. Você tem que plantar as mudas e colher. Elas têm que ficar disponíveis. E você pode setar, por exemplo, um armazém para pegar as mudas assim. Dessa maneira. Então você seta com essa torre o local onde vão ser pegas as mudas. Ele aparentemente não está plantando fora da área aqui porque eu não designei. Eu tenho que tirar ele dessa área aqui. Deixa eu ver. Aí, pronto. Deixa eu ver agora. É, na verdade, acho que eles fizeram uma correção. E agora precisa estar dentro da área sim, tá? Não estava precisando quando eu comecei a fazer os testes. Mas agora parece que precisa estar dentro da área sim para eles poderem plantar. Olha lá, agora ele veio plantar. Ele pega a mudinha. Ele guarda ali oito mudas ali. E ele sai plantando de maneira que fique uma distância interessante entre eles. E também outra maneira de você plantar, que é aqui na parte de decorações. Cadê? Aqui, ó. Pontos de referência, na verdade. Certo? Aqui nos pontos de referência você pode escolher árvores específicas que você quer plantar. Eu acho que é essa aqui que não precisa de área de designação para o plantio. Você coloca elas. Eu acho que eles... Deixa eu só ver se é isso mesmo. Vamos testar aqui. Ao vivo. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver. Me perdi aqui na gravação. Não sei até onde eu gravei. Mas sim, tá? Ele planta fora da área de designação. Tá? Desde que ele não esteja atrelado a nenhuma torre. Tá? Aqui na parte aqui de pontos de referência. Aqui você pode plantar essas duas árvores novas aqui. Que apareceram. Que você pode fazer o plantio manual aonde você quiser. Certo? A área de designação dessa torre aqui. Ele só vai plantar dentro da área. Certo? Fora isso. Você pode criar um loop de plantio e de reflorestamento de uma área. De colheita e reflorestamento. Atrelando uma colheitadeira à área. E fazendo esse loop de planta e colhe. Eu não consegui testar para saber se esse loop está realmente balanceado. Mas aparentemente está. Aparentemente está dando conta sim. Mas fora isso. Aproveitando o gancho aí. Agora você tem alguns contratos aí que dão madeira. Na parte dos contratos aqui. Você tem por exemplo eletrodomésticos por madeira. E você tem borracha por madeira. Então são dois contratos aí novos aí. Que trazem madeira para dentro da sua base. Já que nessa atualização. Foi removido a serraria. Tá? Não tem mais a serraria no mapa. Então fica aí a informação. Bom e aqui aproveitando o gancho né. Já que passamos aqui por toda a parte inferior aqui das abas. Aqui temos aqui a nova ferramenta de nivelamento. Que ela ainda não está 100% segundo os desenvolvedores. Ela ainda tem o que melhorar ainda. Como é que ela funciona? Exatamente assim. Tá? Você pega uma área. Por exemplo essa área aqui ó. Ela tem... Tá com um aqui de altura aqui. Se eu arrastar ela para cá. Qualquer área que seja para completar com o material. Ele vai ser completado. E qualquer área que seja para escavar. Ele vai escavar ó. Dessa forma. Certo? Então é uma ferramenta bem simples de ser utilizada. Mas ela é meio perigosa. Tá? Tem que tomar cuidado quando você for usar ela. Porque você pode fazer com que os seus caminhões aí. E tratores né. Entrem num loop aí infinito. De pegar, escavar o mesmo lugar. E jogar de volta o material. Mas isso é uma ferramenta interessante aí. Que tem tudo para ficar bem melhor no futuro. Bom. Os olhares mais atentos devem ter percebido que eu pulei né. A parte de produção de energia. Porque é aqui aonde está o quente pelando das estruturas. Nessa atualização. Né. Para começar aqui temos o... O gerador 2 a diesel. Né. Essa máquina aqui ó. Ela fornece 6 megawatts de energia. E gasta 18 de diesel. Tá? É bem forte. É bem potente. Vai ser bem útil aí até a entrada ali do mid game. Até você estabelecer as suas... É... Turbinas. Ele vai ser bem interessante. Né. Nesse quesito tá. Foi uma estrutura aí que realmente veio para ajudar. Certo? Na sequência nós temos quem? Temos uma nova turbina. Né. Ela é uma turbina que ela utiliza o vapor aí de... Altíssima pressão né. Esse vapor vermelho novo aí que entrou nessa atualização. Certo? É um vapor que não é tão simples assim de ser feito. Tá? Esse vapor. Ó. Pra vocês verem a receita aqui ó. Ele é produzido ou... Né. No armazenador térmico. Que é aquele que eu mostrei pra vocês já. Ou ele é produzido na caldeira elétrica. Que é caríssimo e produz só 12. Certo? Pra você botar um gerador desse aqui pra trabalhar. Você precisaria de 4 caldeiras elétricas. Né. Não dá. É... É no... Não tem... O retorno não é bom energeticamente falando. Né. E... Também é produzido lá no último reator que a gente vai ver já já. Certo? Mas essa turbina aqui... Ela... As turbinas agora tem um... Um ratio, né. De 1 pra 1. Então uma turbina de super vapor, né. Abastece uma turbina de alta pressão que abastece uma turbina de baixa pressão. Tá? Então agora ficou dessa forma o rei. Então a entrada do vapor é aqui. Aí... Esse daqui vem pra cá. E esse daqui vem pra cá. E você tem um ciclo fechado aí. De produção de energia. Tá? Mas meio que não vai funcionar dessa forma. Porque na hora que você for usar esse cara aqui. Você vai usar ele num... Num eixo isolado. Porque ele produz 18 megawatts de energia mecânica. O que isso quer dizer? Agora o eixo... Aqui na informação aqui. Vocês vão ver que agora o eixo ele acumula 72 megawatts agora de energia cinética. Ou seja, 4 desse aqui já giram um eixo sozinho. Tá? Então quando você tiver o vapor de alta pressão. Você vai usar 4 desse aqui. Ou então se você quiser formar um outro layout. Que você tem vapor de alta pressão vindo por algum outro motivo. Sei lá eu. Né? Você pode usar ele nesse formato aqui. Tá? Mas esse cara aqui ele funciona com um vapor de altíssima pressão. E ele fornece 18 megawatts. Tá? Fora isso. Foi mudado toda a parte energética do jogo. Né? Visualmente falando. Né? Só pra vocês terem uma ideia. As turbinas. Elas ganharam um boost aí de produção de energia cinética. Né? Eu digo. De 50%. Né? Mas eles também parece que agora consome mais vapor. Certo? Consome ali manutenção 2. Tá? Aqui ó. Manutenção 2. Manutenção 2. Manutenção 2. As turbinas 2. Tá? A turbina 1 ó. Continua consumindo. Mas não tem turbina 1 de super pressão. Né? Mas as turbinas mais fracas aqui elas continuam consumindo a manutenção 1. Certo? E agora a eletricidade ela tomou uma... fizeram uma mudança na eletricidade. Então a madeira como a eletricidade é mostrada foi multiplicado por 4 e o consumo também foi multiplicado por 4. Ah Marcelo, mas dá na mesma. Se multiplicou... Não, dá na mesma visualmente, mas algumas coisas não aconteceu essa mudança. Como por exemplo, nas esteiras. Aqui ó. As esteiras elas... Cadê o consumo da esteira? Acho que eu removi nesse save aqui. Acho que não vai mostrar porque não tem consumo energético. Mas as esteiras elas consomem metade da energia agora. Fora isso tem uma outra opção no começo do jogo que você pode escolher entre a esteira não consumir eletricidade. Ou a esteira consumir eletricidade, mas se não tiver eletricidade ela continua girando. Ou também escolher para ela sempre consumir eletricidade. Então ela vai parar se não tiver eletricidade. São uma das opções de dificuldade novas aí do jogo. Certo? Então essa mexida que deram na parte elétrica do jogo afeta as esteiras. Porque elas consomem menos eletricidade agora quando elas utilizam eletricidade. E tinha mais alguma coisa que também caiu pela metade. Eu não lembro se era o transformador. Eu não lembro, mas eu acho que o transformador também mudou. É isso mesmo. O transformador ele consome três vezes mais que antes. Então tem uma economia aí. Diminuiu 25% o consumo do transformador da cidade. Então as esteiras e o transformador consomem menos eletricidade agora. Caramba galera. Deu comibola aqui. Eu pulei uma estrutura aqui. O misturador industrial. Além dele ter mudado de skin. Certo? Além dele ter mudado de skin. Agora tem o misturador industrial 2. Tier 2 aqui. O bitelão que tem as receitas mais power ainda. Então por exemplo aqui na mistura para vidro. Você conseguia fazer no máximo 48. Agora com o 2 aqui você consegue fazer 96. E todas as receitas foram bufadas aqui. Então você com o misturador industrial tier 2. Agora você faz muito mais coisa. Foi mal. Esqueci aqui. Pulei um. Pulei comibola em um aqui. Agora vamos para a loucura dos 3 reatores. E o inferno que vai ser isso aqui no seu late game. Mano. É muita coisa. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Porque eu ainda tenho algumas coisas para comentar a respeito das mudanças. Mas basicamente esse aqui é o reator 1. Certo? Ele já está funcionando aqui. Ele precisa ali da haste de urânio e água. Nenhuma novidade. E ele libera o combustível gasto. Isso aqui todo mundo já conhece. E usa ali manutenção 2. Certo? Para você aprimorar o reator você precisa pausar ele primeiro. Ele não pode estar funcionando para aprimorar. Aí depois que você passa por esse cara aqui. E você produz o lixo. O que acontece? Agora na parte das pesquisas. Aqui. Na parte das pesquisas. Tem algumas pesquisas. Algumas áreas de pesquisa aqui. Que você é obrigado a fazer algum tipo de produção para continuar. Então por exemplo aqui. Para você liberar a parte aqui. Peças de construção 4 e manutenção 2. Você precisa primeiro produzir pelo menos 20 microchips. Certo? Na verdade é eletrônicos 2. E aí você pode continuar aqui para fazer essa pesquisa aqui. E continuar avançando no jogo. Na parte dos reatores ficou a mesma coisa. A diferença é que depois que você descobre o urânio aqui. Deixa eu só liberar aqui. Depois que você descobre a energia nuclear no mundo. Para você sair do reator 1. E ir aqui para o reator 2. Você é obrigado a produzir pelo menos 200 de lixo radioativo. E aí é onde a coisa começa a ficar complicada. Porque isso não é rápido de ser feito. Depois que você produz esses 200 de lixo radioativo. Agora começa a loucura. Certo? Esse lixo radioativo. Ele pode ser reprocessado aqui. Na... É usina de reprocessamento nuclear. Ela tem duas receitas ali. A primeira receita é combustível. O gasto. Aquele que você armazenou 200. Ácido e vidro fundido. Certo? Para produzir o urânio reprocessado a 1%. O plutônio. E o produto da fissão. Vamos aí. Vamos por partes. Um de cada vez. O produto da fissão. Ele vai direto para o armazenamento. Aqui você manda ele direto para o armazenamento de combustível gasto. E ele depois de 100 anos. Ele retorna para você o... O lixo radioativo. Inerte. Não é mais radioativo. O lixo inerte. E aí você pode transformar isso aqui em sucata. Tá? Então. Essa aqui é a primeira fase. Tá? O plutônio. Por sua vez. Aqui na... Aqui na usina química 2. Você tem uma receita ali de plutônio. Que você usa plutônio e urânio depletado. Urânio que está esgotado. Né? Que é uma... É um recurso novo. Que não tinha no jogo. Para produzir o Mox Rod. Né? Que é um tipo aí de... De... De rod radioativo que usa urânio e plutônio. Se eu não me engano. Tá? É... É... Ele... Por sua vez. Ele é utilizado diretamente no reator 2. Tá? É ele que é produzido. Para você utilizar o reator Tier 2. Que é esse cara aqui. Tá? E aí. Depois que você faz... E você também pode fazer a primeira receita. É claro. Nada te impede de você fazer a receita com o ácido de urânio normal. E aí com essa haste Mox. Né? Você produz o... O combustível Mox. Certo? E aí Marcelo. O que você faz com esse combustível Mox? Então vamos continuar. Esse combustível Mox. Aqui ó. Você utiliza ele no reprocessamento. Aqui de novo. Tá? E aqui no reprocessamento. Você mistura ele com ácido, vidro e sal. E aí você produz esse blanket furrow. Aqui não dá para utilizar ainda. Por que que não dá para utilizar? Porque ele só é utilizado no reator Tier 3. Tá? Mas para você utilizar o reator Tier 3. Você tem que produzir o que? Aqui o bichão aqui. Você tem que produzir pelo menos 60 combustível Mox. Tem que produzir combustível não. Lixo Mox. Do reator Tier 2. Então você é obrigado a fazer pelo menos 60 desse. Para entrar na produção dessas... Desses blanket furrow aqui. Isso aqui vai ser usado. Calma. Então acho que aqui eu já passei por todos. Então eu falei do plutônio e tal. E aí tem o... Faltou só o urânio a 1%. Onde que ele vai esse urânio a 1%? Com esse urânio a 1% você mistura ele com o fluoreto de hidrogênio na planta de enriquecimento. Eu não falei da planta de enriquecimento. Essa aqui ó. A planta de enriquecimento. Mas já tinha né? A planta de enriquecimento. Só tem receitas novas. Você mistura ele com o fluoreto de hidrogênio. E você gera de novo o urânio enriquecido a 4%. E você retorna ele para lá. O urânio enriquecido a 4%. Se você misturar ele com o fluoreto de hidrogênio. Você pode produzir o urânio enriquecido a 20%. Que ele é utilizado para a produção do core fuel. Que é exatamente o combustível que é feito na usina química 2. Que é exatamente o combustível que é utilizado no reator 3. O reator 3 usa esse core fuel. E ele te retorna o core fuel spent. Que ele foi utilizado. Que aí você passa ele aqui na planta de enriquecimento. Não desculpa. Na planta de reprocessamento. Mistura ele com o ácido vidro fundido de novo. E aço. E ele te retorna o core fuel de volta com o produto da fissão. Certo? Fora isso. Dentro desse sistema aqui. Você ainda pode entrar com aquele blanket fuel que foi produzido lá atrás. Que eu falei para vocês que usava no tier 3. E ele te retorna o blanket fuel enriquecido. Então ele pega esse rodzinho aqui de combustível. Ele enriquece ele através da reação nuclear que está acontecendo aqui. Ele fica enriquecido. E aí você retorna ele. Esses daqui que são esses redondinhos aqui. Todos eles transitam dentro de canos. De dutos. E eles não geram radiação. Os que passam dentro do duto não geram radiação. Só os lixos que vão aqui dentro do armazenamento de combustível gás. Que gera radiação. Aí voltando aqui. Aí aqui nessa planta de enriquecimento. Você pega esse blanket fuel. E passa aqui nessa usina aqui. Ele te devolve o blanket fuel de volta. Certo? E te dá mais 3 core fuel. Para você retornar para o reator 3. E produzir de novo o vapor de altíssima pressão. Certo? Então é um sistema entroncado. Complicado. Mas que faz com que você não seja obrigado a armazenar o lixo nuclear para sempre mais. Ele te deu aqui um ciclo que você consegue utilizar tudo. E o que você não utilizar vai virar depois aqui. Sucata. Vai virar. Deixa eu só colocar aqui. Para eu mostrar para vocês como é que funciona. Aqui eu não coloquei saída. Ele funciona dessa forma aqui. Shredder vai aqui. Puxa isso aqui para cá. E aí ele vai virar sucata. Eu posso colocar direto esse cara aqui. E aí. Depois de 100 anos ali dentro. Vai acontecer isso aqui. Deixa eu só colocar a receita. Pronto. Depois de 100 anos vai acontecer isso aqui com o seu lixo nuclear. E aí ele pode virar sucata. E você pode reprocessar ele depois. Então eu falei que era complexo. Falei que era complicado. Para você chegar nisso aqui no jogo. Eu chuto por baixo aí 50 horas. Eu chuto por baixo 50 horas. Para chegar nesse nível aqui. Desse cara aqui funcionando. Sem parar. Aqui ele está desligado. Porque eu acho que eu não dei entrada de água aqui nas turbinas só. Por que ele está desligado? Não. Ah, tá. Acho que está pausado. Aqui está pausado isso aqui. Ih, entrou combustível errado aqui na verdade. Aí, pronto. Agora ele vai voltar. Tinha entrado combustível errado aqui no sistema. Acho que é desse aqui que saiu errado. E entrou de novo. Aí, pronto. Agora sim. Agora está certo. Ele entra aqui. E aí ele produz ali os 384 de vapor. Os reatores Tier 2 e Tier 3 possuem aqui uma regulação automática. Para eles não entrarem em superaquecimento. Então você consegue controlar deixando isso aqui ligado. Para ele não ficar o tempo inteiro ligadão. Então aqui você produz 384 de vapor. Com esses 384 de vapor, você consegue sustentar 8 turbinas de vapor de altíssima pressão. Certo? Que por sua vez consegue sustentar 8 turbinas de vapor de alta pressão. Que consegue sustentar 8 turbinas de vapor de baixa pressão. Certo? Então realmente é um sistema entruncado, complexo, mas que gera muita energia no final. Essa regulação energética que eles fizeram também deixaram aqui o gerador de energia 2 aqui mais condizente com a realidade. Então agora cada um desses aqui consome 18 megawatts de energia cinética e produz 18 megawatts de energia. O que quer dizer o quê? Que 4 desses daqui consomem exatamente o que um eixo inteiro produz de eletricidade. Então ficou mais agradável visivelmente de ver isso aqui funcionar. Porque a conta fecha certinho agora aqui na parte da produção energética. E com isso a gente fecha aí todas as estruturas novas. Certo? Tem muita coisa ainda para ser vista no jogo referente a estruturas que mudaram. Mudou. Receitas mudaram. Os novos contratos. Mas eu quero fazer só um bate-bola jogo rápido aqui no final. Para não deixar passar algumas coisas importantes aqui. Então vamos lá. Primeiramente, mas não menos importante. Agora as escavadeiras conseguem acumular nas suas pás mais do que um detrito. Para manter a pá sempre cheia desde que tenha necessidade para ele pegar aqui. Da mesma forma, os caminhões também agora conseguem armazenar mais de um tipo de material em cima deles. Não vai mostrar aqui agora no momento. Mas o mais importante é que essa novidade aqui faz toda a diferença para a eficiência de escavação. Agora os dutos podem ser construídos na vertical. O que muda bastante aí a parte dos layouts. Da produção de layouts. Já que isso aqui faz toda a diferença para você economizar espaço. Ou então às vezes passar por cima de alguma estrutura. Como por exemplo, passei aqui sem gastar muito espaço. Isso aqui não seria possível. Antigamente você teria que fazer uma curvinha subindo e depois uma curvinha descendo. Então melhora aí a parte da construção para a gente. Os canos na vertical. O quartzo agora encontra-se disponível para escavar nos mapas. Foi refeita aí a pá. Aqui o caminhão com três materiais diferentes aqui. Quartzo, terra e rocha. Encontra-se disponível para escavar no mapa. Se você abrir a legenda aqui. O quartzo agora é esse branco aqui. Certo? E o quartzo... Aqui, ó. O quartzo agora é o material que é utilizado no triturador. Para produzir o quartzo triturado. E com o quartzo triturado você tritura ele novamente e você produz a areia agora. Marcelo, por que isso foi feito? Muito bom, porque a areia agora é o material necessário para você produzir o silício. Cadê aqui a receita do silício? Aqui, ó. O quartzo agora ele... O quartzo não, desculpa. A areia agora é o material necessário para você fundir o silício. Então toda a parte eletrônica do jogo aí depende da areia. Certo? Ah, Marcelo, mas areia vai dar? Provavelmente vai dar. Porque ao mesmo tempo que isso foi feito, né? Agora você pode quebrar rochas para produzir cascalho. Isso já não é novidade. Só que agora, depois do cascalho, você pode produzir essa areia manufaturada. Certo? Que provavelmente vai ser a areia que você vai utilizar para... Para sua produção de concreto no late game. Tá? Então ela é produzida aqui na betoneira. Não é produzida não, né? Ela é utilizada aqui na betoneira como substituto da areia principal. Certo? Então provavelmente vai ser essa aqui que você vai utilizar no late game. Porque você faz ela a partir da rocha. Apesar dela ficar disponível no armazenamento a granel. Essa areia manufaturada. Ela não pode ser despejada com o stacker, tá? Não tem essa possibilidade. Ela também não tem ela aqui no despejo aqui. Agora a fabricação dos microchips, né? No caso, a fabricação dos microchips aqui. Ela ficou 25% mais rápida. Certo? E 25% menos consumo de computação, né? De teraflops. Certo? E aí, atrelado a isso, os servidores, eles... O custo dos servidores aumentou de 20 para 25 servidores, né? Só que o poder de computação deles foi dobrado. Então agora cabe 48 racks dentro da base de dados. E você consegue produzir ali 96 teraflops com um consumo de 1,92 megawatts, tá? Em comparação com, por exemplo, o mainframe lá, é absurdo, né? Porque lá o mainframe lá, aqui, ó. O mainframe, ele só gera 8 teraflops e consome 2 megawatts. Mas, de qualquer maneira, este aqui consome manutenção 3. Temos uma receita nova aí de produção de hidrogênio. Eu já vou aproveitar para apresentar uma nova... Uma nova qualidade de vida no jogo, né? Que é agora através do menu de receitas. Se você faz uma pesquisa, que nem, por exemplo, aqui, hidrogênio... Ah, já está no hidrogênio. Hidrogênio. Faz uma pesquisa aqui. E aí você encontra aqui o hidrogênio. Ele pode ser feito, por exemplo, aqui no reformador de hidrogênio. Inclusive, essa aqui é a receita nova. Com vapor de altíssima pressão e água, né? Importantíssimo. É água e vapor de altíssima pressão, tá? Você consegue produzir 36 de hidrogênio, 36 de oxigênio e 12 de vapor esgotado. Certo? E aí você fala assim, caramba, onde é que está esse negócio aqui? Ele mostra aqui que está na parte aqui de refina de petróleo cru. Mas se você clicar agora com o botão esquerdo aqui em cima, você já consegue diretamente colocar a estrutura e fazer o seu layout aí diretamente daqui. Uma alteração aí de qualidade de vida, juntamente com uma receita nova de hidrogênio através do vapor de altíssima pressão e água. Voltando aqui no mixer, né? Temos uma nova receita aqui de cascalho mais composto. Podemos fabricar terra agora diretamente através do mixer. Que é o misturador industrial, né? É que aqui eles só não traduziram ainda, mas vai ser o misturador industrial 2. Esse aqui. Os dois têm a receita, tá? É que o 2 é mais eficiente. Temos uma nova mecânica de configuração energética agora no jogo que você pode separar uma linha inteira de emergência no seu save. Por exemplo aqui, esse mixer aqui. Ele está rodando na linha geral energética. Certo? Se eu vier aqui nele aqui e clicar nessas engrenagens aqui, aparece essa opção aqui pra mim. Usar somente energia... Seria excedente isso aqui, né? Mas não é excedente. É uma energia... Eu diria... Reserva? Eu não sei como é que eles vão traduzir isso aqui. Mas é uma energia que ela é específica dessa forma. Se eu clicar aqui, ele vai ficar com pouca energia. Ou seja, ele ficou esgotado. Não tem energia nenhuma pra ele. Porém, se eu for num gerador de energia, qualquer gerador de energia que esteja produzindo eletricidade, e eu marcar ele pra mesma coisa, esse aqui por exemplo, eu marcar ele aqui pra... Esse aqui só vai produzir pra energia lá. Seria... Eu acho que seria mais reserva mesmo. Aqui, ele vai passar a produzir eletricidade somente pra aquele cara lá. Tá? Somente esse mixer aqui tá consumindo eletricidade daquele gerador. Então, você pode fazer uma linha separada de algo que seja muito importante na sua base que não pode ficar sem eletricidade. Tá? Utilizando esse método aqui. Certo? Então, você separa produtores de energia e consumidores de energia da sua linha geral energética. Todos os tipos de comida agora no jogo, tá? Fornecem... Alimentam 20% mais pessoas. O custo de construção de dutos, esteiras e etc, né? De todos esses transportadores aqui, foi diminuído em 30%. O intervalo mínimo, né? Entre as doenças que ocorrem no jogo, né? Que não dá pra escapar, uma hora acontece. O intervalo delas foi aumentado entre 30% e 100%. Ou seja, pode ficar o dobro do tempo sem enfrentar uma doença novamente. Bom, galera. Basicamente é isso. Eu passei aqui pela maioria, tá? Se você quiser realmente saber os pormenores aí, eu vou deixar o patch note completo aí na descrição do vídeo. Se você quiser ler por completo na íntegra, né? Mudou bastante receita, balanceamento e tal. Muitas alterações gráficas pra melhorar aí o FPS do jogo, que melhorou muito. Tá muito mais eficiente. Muito mais otimizado, na verdade, né? O jogo. Então, ficou bacana. Eu gostei desse update, né? Eu gravei o primeiro e o segundo episódio. Então, até o segundo episódio, eu tava completamente perdido ainda no patch. Que eu tinha acabado de sair o jogo e eu saí da live. Fui pra um compromisso. Voltei. Gravei dois episódios completamente a cega, perdidão. Tá? Mas agora eu ouvi bastante coisa aqui. E aí, a partir do terceiro episódio, a gente já vai ter bastante novidades aí. Beleza? Finalizar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na série aí, continuando. Valeu. Falou. E aí, continuando. E aí, continuando.